E aí, gente! Começando mais um vídeo aqui no canal. Seja muito bem-vindo! Eu sou a Fran e hoje nós vamos continuar fazendo a nossa pátina. Muita gente perguntou que cor a gente usou, como que a gente está fazendo, e o Oswaldão vai explicar um pouquinho para vocês a respeito dessa construção da pintura retlook, que é uma imitação de estragado, de destruído, mas não tem nada de estragado, e nada de destruído. Aproveitando para esclarecer algumas dúvidas, pessoal, nós recebemos muitas mensagens perguntando se, pela aparência externa aqui do ônibus, se nós não teríamos problemas com a polícia, porque todo mundo sabe que o carro pode ser apreendido em caso de mau estado de conservação, porque ele não tem condições de estar na rua, o que não é o caso aqui do ônibus, porque é uma pintura, gente, é uma arte. Então, esse aspecto é falso, fake. Então, não tem problema nenhum. É só mostrar o documento, estando tudo certinho, com o motorista e com o veículo. Não tem problema nenhum, porque eles sabem a diferença entre um veículo que realmente está com má conservação e um veículo que é uma pintura, uma arte. Então, tranquilo. Música Oh Marcelinho meu, mais buraco meu, louco fi! É, porque tem muito pouco buraco, tem que fazer mais um pouco, só para não perder o custo. Explica aí para a galera o que você está fazendo Marcelinho, pessoal garanto para você que está curioso. A gente está fazendo uma entrada de ar para ventilação para bateria, porque aqui vai ter o campo de bateria, então eu necessito de uma ventilação de ar. Vai ter uma para o lado de cá e uma para o lado de lá. Ah legal, deixa eu ver, essa peça aqui é o que vai depois. Lembrando gente que essa entrada de ar aí é do cadete, então é uma adaptação que o Marcelinho está fazendo aqui no busão, tá certo Marcelinho? Certo! Isso aí! Isso aí gente, então a galera toda preocupada falando que tem que ter ventilação por causa do gás, ventilação não sei o que. Então a ventilação do gás está lá no fundo feita e ainda vai ter mais essa outra ventilação aqui. Não é por nada não gente, mas é uma ventilaçãozinha dessa entrar para caramba. Mais uma etapa concluída Marcelo. Concluída não né? Não, logo concluída por dentro. Mais uma etapa sendo feita. Olha lá gente, alumínio aqui dentro gente. Alumínio e lata né? O que que é? É uma lata? Galvanizada, chapa galvanizada. Aqui tá vendo Marcelinho começou a rasgar para pôr a entrada de tomada. Essa tomadinha aqui ó gente, então as tomadinhas vai aqui ó. Temos a entrada de ar e aquela outra entrada de ar ela vai do outro lado ali ó. Lá onde está as baterias, então vai formar uma corrente de ar aqui dentro entre as baterias. Bom galera, hoje então a gente está trabalhando com o verde gente ó. Terceiro dia consecutivo. Trabalhamos já com várias cores e hoje ó gente ó. O verdão exército da cor do ônibus. Então o que que a gente tá fazendo? Simplesmente gente ó, quebrando um pouco o marrom. O marrom e o zarcão, porque eu tenho um zarcão aqui, que ele é uma cor de laranja, tá certo? Então a gente vem e quebra. Porque se a gente não faz isso aqui gente, com o verde do ônibus, o que que acontece? Fica parecendo uma vaca malhada. Então ele tem que dar aparência de natural ó, tá vendo? Então eu já fiz uns toques aqui com o verde ó. Ó, tá vendo? Então eu diminuo o marrom, principalmente gente, aqui nos cantinhos deles. Então gente, o que eu falo sempre, isso aqui é um quadro gente. Entende? Isso aqui é um quadro, é uma arte. Tem que ter uma sensibilidade muito grande gente, pra brincar com isso aqui. Tá vendo? Aqui é o nosso verde ó. Então você tem que ser de leve. Entende? Não pode ser nada carregado gente, tá vendo? Eu tô quebrando o marrom e o zarcão aqui ó. Ó. Porque quando enferruja gente, o que que acontece? Ele não, ele não enferruja tudo de uma vez né, aos poucos. Concorda? Ó. Então é isso que a gente quer aqui. Dar esse, esse ar né. Olha gente, tá armando um tempo, vai cair uma chuva. Mas como eu gosto de brincar com isso, eu fico até a hora que a chuva começa. Aí depois eu paro. Nossa gente, eu gosto muito disso aqui, de brincar com isso aqui. Aliás, era uma das partes que eu não via a hora de brincar, era isso aqui. Ó, tá vendo? A gente já tá deixando de ser uma vaca maiada. Bom galera, terceiro dia então, de pátina no ônibus. Eu sei que é complicado de ver gente, quando a gente não está presente. Mas muda gente, pessoalmente muda muito. Eu não sei se aí pra vocês muda. Mas, é isso gente. Então a gradinha né gente, tá aqui embaixo. Isso aqui, vocês viram o Henrique colocando. Então ela já tá com o ar todo enferrujado. Demos um tapinha hoje com o verde do ônibus. Pintei de preto a nossa entrada de ar. Aliás, eu vou mostrar lá dentro pra vocês já. Agora gente, vai vir um trabalho de lixa novamente. Entende? Onde estão essas pinturas aqui? Vai um trabalho de lixa novamente. E é isso gente. Então, é um trabalho delicado. Eu sei que muita gente não gosta. A gente sabe disso já. Mas é uma coisa que a gente gosta. Vamos manter. Gente ó. O Marcelinho aqui da serralheria do Leandro. Fez essa entrada de ar. Vocês viram que a gente foi lá no desmanche de carro. Desmonte né. Aqui em São Carlos é desmonte. Em outra cidade aqui. Eu chamo desmanche. Mas falaram que isso é errado. Então, desmonte. Peguei o desmonte. É no centro de São Carlos. Peguei isso aqui. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui dentro ó. A parte que o Marcelinho fez. Então, o aquecedor tá aqui ó. Perguntaram se não ia ter braçadeira gente. Tá vendo? Já tá com braçadeira bonitinho. Gente, tem uma outra entrada de ar aqui no busão. Deixa eu mostrar pra vocês. Tá vendo essa tampa? Eu vou tirar essa tampa daqui gente. Vai entrar em mais uma entrada de ar aqui ó. Então, aqui ó. Sai o ar quente né. Que vem e joga lá pra aquela gradinha lá fora. Que eu já mostrei pra vocês. Então, o ar quente aqui tá brezinho. Outra coisa que nós vamos colocar aqui atrás. Eu vou colocar uma manta térmica aqui atrás ó. O Leandro já me pediu. E eu esqueci de comprar. Beleza? Mas nós vamos pôr uma manta térmica aqui atrás. Pra não ter perigo de esquentar a madeira né. Ó. Esse aqui é o outro. Nós vamos colocar do outro lado lá. Então, um. Tá ali ó. Tá vendo? A entrada ó. A gradinha ó. Aqui por dentro. Ó. Aqui por dentro não precisa acabamento ó. Mas ó. Dá pra ver né. O... Tá vendo ó. Ficou bem legal. Então, tem um respiro bem legal. Por conta da bateria gente. Tá bom? Então, fala assim. Ah, mas é pequeno. Não é gente. É uma entrada de ar bem grande. Então, a bateria precisa de respiro. Tem o respiro aqui. Beleza? Mostrei pra vocês lá. No chão que vai ter uma outra entrada de ar. E agora ali ó gente. Naquela direção daquela bateria. Vai ter essa outra gradinha aqui ó. Tá vendo? Essa gradinha ela vai naquele outro canto lá. Beleza gente? Então, tá esclarecido então. Esse lance de entrada de ar. Saída de ar. Então, nós vamos ter. Entrada de ar aqui. Entrada de ar lá do outro lado da bateria. E entrada de ar ali no chão. Fechou? Vou colocar agora gente. O primeiro adesivo do ônibus. Que é do meu amigo. Lá de Goiânia o Júnior. Esse adesivo aqui. É da galera de Goiânia. E é um grande prazer colocar você aqui no busão hein Júnior. Tô pondo aqui o adesivo aqui ó. Grande amigo do peito. Valeu irmão. Tudo de bom. Tá aí o adesivo. Quero ver muitos mais pelo mundo inteiro hein. Adesivo da galera amigo. Que a gente vai pondo né gente. A Kombi foi com centenas de adesivos. E claro que o ônibus não vai ser diferente. Bom gente. Então é isso. Eu espero que vocês estejam gostando de acompanhar toda a construção aqui do ônibus. E logo logo eu espero que vocês gostem de acompanhar o nosso diário na estrada também. Depois desse tempo todo mostrando o diário aqui da nossa obra. Logo logo tem o diário da nossa viagem. Vamos continuar com vídeos todos os dias. Sempre às 19 horas aqui no canal. É isso pessoal. Muito obrigada pela sua presença, pela sua participação. Um beijo e até amanhã. Tchau.